Caraca, Estados Unidos, tu viu as últimas notícias, cara? What? Que notícias? Os coreanos vêm sofrendo uma série de represálias do governo. O quê? Dizem aqui que o governo coreano reprimiu várias manifestações de maneira violenta, incluindo greve dos caminhoneiros. Oh my God! Além de sindicatos invadidos, memoriais invadidos e... Caraca, teve até gente presa por assistir filme de outros países, dá pra acreditar? Tudo isso aconteceu lá na Coreia do Norte! Quê? Coreia do Norte, como ousa fazer isto? Como ousa reprimir e censurar os coreanos? Estados Unidos? Agora não, Brasil. Acha certo violentar trabalhadores, Coreia do Norte? Proibí-los de assistir filmes? Que desumanam! Você deveria ter vergonha do que está fazendo! States! Acha que vamos ignorar suas atitudes? Ignorar os horrores que os coreanos estão passando! Estados Unidos? O quê? Isso que eu falei não aconteceu na Coreia do Norte! What? É, pô! Aconteceu... Aconteceu na Coreia do Sul! Oh! 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 Dona Genia!